Olá, meu nome é João Miguel, tenho 27 anos e sou licenciado em Matemática. Sou uma pessoa que gosta imenso de trabalhar com os outros, gosta imenso de trabalhar em grupo e que gosta de tirar o melhor de cada um de forma a poder dar o seu máximo sempre. Todas as minhas atividades anteriores foram baseadas no contacto humano e nas relações interpessoais. O basquete, o teatro, a música, as aulas, tudo serviu para eu poder lidar melhor com as pessoas, compreendê-las e conseguir motivá-las, incentivá-las a serem cada vez melhores e darem sempre o seu melhor. Procuro sempre estudar e analisar tudo em todas as atividades que faço, mas nunca esquecendo que uma viagem de mil quilómetros começa sempre com o primeiro passo e tento sempre dar esse primeiro passo e incentivar todos os que trabalham comigo a dá-lo. A música que estou a tocar fala de uma grande filosofia que eu tenho de sempre seguir. Sejam quais foram os problemas que nos surjam, as encruzilhadas que nos apareçam, temos sempre que olhar de uma forma positiva e construtiva, tanto na vida como no trabalho. E essa é a minha grande força. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti